E aí, zumbis na face da terra, tudo bem? Aqui quem fala é o StarZW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e hoje estamos aqui com mais um episódio de Resident Evil 4 Remake. Mas, antes de começarmos, você que está vagando por aí, aproveita esse momento para se inscrever e se juntar à nossa porra da zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilhem esse vídeo com vocês que também gostam de Resident Evil, e até os que não gostam. Vai que eles começam a gostar a partir desse vídeo. Deixe seu comentário e não esqueça de dar o seu like, porque isso ajuda muito o engajamento no canal. Beleza? Sem mais enrolação, vamos continuar aqui a nossa gameplay com o Lee Scott Kennedy. E aqui, ó, essa merda aqui, ó. Puxa! Cabinda! Nossa, cara, eu ia falar uma merda aqui tão grande. Tem gente aqui? Tá dando umas quedinhas de FPS aqui, umas travadinhas bem pequenas, cara. Que vocês nem vão perceber. Tipo, não é queda de FPS, no caso. Sei lá, é umas travadinhas, velho. Deixa eu ver aqui. Tá tudo cheio. Beleza. Toma. Que isso, cara? Quanta coisa! Vamos fabricar aqui, munição de submetralhadora. Beleza. Deixar essa porra aqui. Pesetas e mais pesetas. Isso aqui. Boa sorte achando alguém com tamanho pra usar isso aí. Que isso, cara? Que isso, cara? Porra, tem gente com tamanho pra usar isso aqui, Leon? Pelo amor de Deus, cara. Não fala essa merda, não. Que isso, cara? O Elgimante agora tem um martelo. Destrua medalhões azuis. Dois. Será que alguém pode destruir aqueles medalhões azuis? A presença deles possui a área e eu não... A presença deles polui. Ah, tá. Não é possui. Polui a área e eu não aguento mais. Destrua medalhões azuis. Área. Pedreira. Viveiro de peixes. Recompensa quatro espinélios. Cinco desses negócios, cara. Munição. Cara, será que uma flecha vai matar todo mundo ali? Tem cachorro ali? Polo ali é um cachorro? Mano, sei lá, cara. Essa mira é muito ruim. É, polo ali é um cachorro. Definitivamente. Vem, parceiro. Vem. Ó, melhor do que gastar munição, né? Puta, que pariu. Ai! Toma! Caralho, cara. Que susto. Que sinistro, cara. Tô até com medo de chegar perto daquela porta. Onde tem medalhão azul nessa porra? Nossa, cara. Que medo. Que barulho dela gigante. Como é que esses tiros não acordaram ele, né, velho? Não que eu queira que acorde, pelo amor de Deus. É, dá pra matar os cachorros só na pistola, né, velho? Não dá pra pular aqui. Mas onde é que tem os medalhões, velho? Eu não achei nenhum aqui. Tá, então aparentemente aqui não tem nenhum. Mas tem um tesouro aqui. Tem um medalhão azul aqui, velho. Tem um tesouro lá atrás. Que eu só vou conseguir pegar lá embaixo, peraí, velho. Não, eu acho que eu só lá embaixo mesmo. Ah, os medalhões azuis estão por aqui, velho. Então nesse lugar aqui. Mas aqui tem um. Tá ali ele ali. Tô com medo, cara. Nossa, dá pra ouvir o barulho do elo gigante até aqui, velho. É, cara. Essa chave aqui. Que porra de chave é essa, cara? Isso aqui não dá pra usar aqui, não. Puta merda. Ah, tem espaço. Talvez eu faça mais munição de pistola. Não tem um tesouro ali que não dá pra pegar, né? Polvura. Cadê? Por que tem a luz do mercador aqui e não tem ele aqui? Nossa, deu uma travada monstra agora. Mercador. Mercador. Ai, que susto. Mercador. Ah, aquele aqui. Que susto, porra. Caralho, cara. O que tem aqui? Peça hexagonal. Ah. E pra que que serve isso? Pra vender? Ah, tem mais coisa ali. Ih, que porra é isso aqui, cara? Será que é pra descer ou pra subir essa porra? Eu tô com medo. Cuidou de um pedido, foi. Dá pra ver na expressão do seu gosto. Tem arma aqui pra fazer uma bela festa. Lança míssil, escopeta, a sniper. Ele não... Olha ali, cara. A sniposa que a gente pega, a semi-automática. Tem MPs, pistolas, punisher. Aquela besta. Uma besta? Uma besta? De granada, de munição de escopeta. Da hora, velho. Aqui não mostra nada além do que ele vende, tá ligado? Isso que é da hora, cara. E lança mísseis ali atrás, ó. Vamos ler esse bilhete. Dica do tica mercantil. Grana de volta. Cashback? Em vez de deixar as armas que não usa juntando pó, que tal vendê-las e gastar o dinheiro extra para melhorar uma arma que você realmente usa? Ao vender uma arma que você melhorou, você recebe quase todas as despesas que teve com ela de volta. Sem pegadinhas, parceiro. Estamos ao seu lado. Ao seu lado, do seu lado, acho que é a mesma coisa, né? Beleza. Espinelio, ladrão de túmulos. Muito bem. Como posso ajudar? Troca. Ah, tem amante amarelo, velho. Eu vou comprar essa porra. Não dá pra errar com isso. Não vá acabar morrendo, hein? Piada de mau gosto, cara. Você acha que eu vou morrer nessa porra? Eu acho que eu vou morrer. Caralho, 7 mil! Gema amarela lapidada e formado redondo. Pode ser engastada em algum tesouro. Germante amarelo. Caralho, cara! Que linda essa máscara, velho! Nossa, vamos dar uma examinada nela. Olha que linda, cara. Muito bonita, cara. Aqui não diz que ela é com moscas, né? Mas na outra dizia. O Biel me falou um bagulho sobre por que ela se chamava máscara de moscas, mas eu acabei esquecendo, cara. Olha, velho. Isso aqui... Ah, peça hexagonal. Lajota conformada hexagonal padrão único. Boas-vindas. Tenho interesse no quê? Nossa, eu acho que é caro drasticamente, cara. Vamos vender isso aqui. Máscara elegante. Vendimentos valiosos. Não servem pra nada no túmulo. Essa porra... Ah, eu não consigo vender a... A chave? Anel. Congema vermelha. E é isso. Muito bem, Estranho. Tenho uma ótima seleção a venda aqui, Estranho. Você não tem a bazuca, não? É a... Não, não é a balestra, cara. Aqui tá aparecendo ali. No bolso ou a vida? Deve ser, deve ser. A escolha é fácil, parceiro. Não, não quero verificar a maleta, cara. Não temos mais nenhuma maleta maior. Granada de atornamento. E essa porra aqui, cara. Eu não sei se eu vou comprar essa arma. Porque eu já não comprava a arma... Aumentar uma arma de acordo com suas necessidades. Oh, é uma beleza, né? Com certeza. Impressionado, é? Nossa técnica, é assim mesmo. Um bom trabalho. Modeste avate. Vamos aumentar isso aqui, já que a gente tem uma graninha. Experimente esse ajuste. Eu gostaria muito de aumentar essa arma aqui, cara. Porque essa aqui é a minha preferida. Eu prefiro essa daqui do que a semi-automática, mano. Se quiser sobreviver lá fora, nota o final, equipa. Vai ser isso, então. Vai, vai ser isso. Gol de sempre. Não vou tornar essas armas aqui, a Punisher, por enquanto. Dá pra descer? Calma lá, calma lá, calma lá. Dá pra gente descer. Tem algum tesouro ali embaixo, então bora. Olha, cara. É aqui, velho. Eles mudaram bastante, mas... Nossa, velho. Olha que lindo, cara. É o lugar que a gente fica com... Meu Deus do céu, Kevin. O que vocês fizeram, mano? Que jogo é esse, cara? Nossa, olha o lugar antigo, velho. Que o mercado ficava. Tô ouvindo você, tá? Tô ouvindo você, só não sei onde você tá. É, eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Ahá, te achei. É a aparência antiga do anãozinho, cara. Do Salazar. É que eu sempre chamei ele de anãozinho. É a aparência antiga dele, cara. Cara, que da hora. Eu tava ouvindo ele, cara. Subi aqui. O lugar que o aspece tá... Caralho, tá uma merda, velho. Não sei se é sincero. A sinal não rima com carnaval à toa, estranho. O que que você quer dizer, cara? Que no carnaval a gente tem que andar armado? Que porra é essa? Não tô entendendo essas suas... Comparações, velho. O que que tem aqui, velho? Hum, tô com medo. O que que tem aqui, velho? Boas-vindas, estranho. Acredito que seja a sua primeira vez no tiro ouro. Máquinas de fichas, você pode usar três fichas de prata ou ouro. Na máquina de fichas para obter amuleto aleatório. Quanto mais fichas de ouro usadas, maior chance de obter amuleto raro. O que que eu faço com esses amuletos raros? Regras do tiro ou alvo. Destrua os piratas, atire para marcar pontos. Armas e munições ilimitadas. É tudo de graça. Ganhe fichas com base na sua pontuação para ter chance de ganhar prêmios magníficos. Prêmios. Troque suas fichas por amuletos. Em uma máquina de fichas, elas estão repletas de tesouros que você não pode encontrar em nenhum lugar. Dicas e truques. Você pode destruir vários alvos de uma só vez, atirando na dinamite para causar uma explosão. Tome cuidado em atirar em um marinheiro. Vai perder pontos da sua pontuação. Óbvio, né? Vai perder pontos da onde? Dicas e truques. Alguns alvos não podem ser destruídos com apenas um único tiro. Atire até que quebre. Se atender certos requisitos, alvos bônus serão acionados. Mas, atenção, esses requisitos mudam a cada partida. Será que eu faço isso, cara? Só uma linha para ver como é que está? Ah, só uma vez. Os alvos não ficam parados para sempre, né? Não deixem os peixes pequenos te distraírem dos graus. Tá. Hum, com pistola mesmo. Três. Dois. Um. Comece. Os marinheiros não. Não. Ai, gente. Nossa, estou horrível. Ai. Ai, não. Belíssimo tiro. Recarrega. Recarrega. Merda. 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 São muitos. Merda. Recarrega. Agora, fim de jogo. Resultados. Olha. Ficha prateada. Alvos destruídos. 21 de 27. Hum. É. Tá bom. Acho que subestimamos você, cara. É. Legal o joguinho, velho. Ah, diz aqui a pontuação. 300. Dinamite também conta como 300. Menos 500 marinheiro. 400 piratas. 200 o pirata gordão. He, he, he. Aguardo, sua palavra. Seria legal agora ver o... Ah, não vai mostrar. O elevador subindo. Que interessante esse lugar, cara. Pesado, mas interessante. Pesado que eu digo porque meu PC tá sofrendo aqui, velho. Vamos sair. O que é isso aqui? Binóculos. Olha, os caras lá. Que merda foi essa? Os caras meteram o pé já? Caralho. Tô com medo de enfrentar o da lago, velho. Acho que tem algo pra lá. Será? Mas é esse lago, cara? Eu achava que era outro lago, mano. Acho que é pra lá que o Leon vai quando... Né? E já dá pra ver que tá anoitecendo, cara. No antigo não dava pra ter essa noção do tempo, né, velho? Aqui já dá. Travada. Tem um negócio ali. Embaixo. Pálvora. Se houver pouco combustível, combustível do barco é armazenável, armazenado com o combustível do gerador dentro da estrutura de processamento do viveiro de peixes. Pegue apenas o que você precisa. Vou pegar tudo, foda-se. Calma com o que quem tá vendo. Tá, tá, pera, pera, pera. Vamos voltar aqui, porque eu acho que ali é o objetivo principal, mano. Porra, agora eu tô... Agora eu tô meio... Não tem escada pra subir? Não, não tem escada pra subir. Então vamos ver o que tem aqui primeiro. Depois a gente desce, mano. Ai, merda. Porra. Ai! O Cabeça de Vaca! Ai, ai, ai! Ai, chove, chove, chove! Cabeça de Vaca tá atrás de mim. Sobe, parceiro, sobe! Bora ver quem é quem. Bora ver quem é quem. Bora ver quem é quem. Ui! Ai! Eu esqueço desse golpe dele. Toma! 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 Pra ficar esperto! Pau no cu! Morreu, é? É, campeão. Você não conseguiu contra mim, não, né? No, mano. Cadê? 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 Vai, vai. Sobe aí. Sobe aí. Eu só sei. Só vê aí, campeona. Campeona. não tem os tiros que eu acho que eu tô errando, velho ou só parece que estou errando, eu não sei essa puta, velho beleza vem, campinho, vem quer saber? bora lá, bora bora lá, vai, vem, vem pra ficar esperto, vem vem, vem toma tô saco cheio de causando sua arma, velho vem, 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 pode vir, pode vir fica à vontade vem na porrada, vem na porrada, vem vem, vem, não empurra na porrada puta vem, 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 vem vem, vem, vem toma nossa, essa aí eu não vi chegando pam Ça Justine vai te знает não 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 nãomm quietinho quietinho de um silêncio Tem mais um cara Ô cara, por que você não subiu logo? Pô, tá esperando o que, velho? Lula, é você? Veio pegar imposto, né? Não tem imposto, Lula Toma, facada, Lula É, você veio pegar imposto meu, né? Mas eu que vou pegar teu imposto Vem, 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 campeão Vem, campeão, vem Sai da frente Imposto com pólvora, tudo bem Eu aceito Mano, eu tava com medo de ter alguma coisa naquela água ali Por isso eu saí correndo Olha, velho, esse lugar, velho Granada Eu acho que esse lugar aqui é o lugar opcional, né, mano? Tá Aí, aqui O que é isso aqui? Objetivo secundário? Aqui é secundário? Combustível do barco Medalhão azul Tá, eu vou pegar esse tesouro aqui também Que provavelmente eu já sei o que é Aí Eita porra Pegou de raspão nele Agora foi na cabeça Peraí, 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 peraí Tancriação minha Meu Deus do céu, cara Preciso dessa bíblia Tem mais mão pra eu comer, sei lá Aparentemente que Eu tava meio enganado, né, cara? Tem gente vindo pra cá Tem gente vindo aqui, ó 發生 Podeց Queera? Chega! Puta! Bora e pra cá Queera! Aqui! Ai! Vai Lula! Eu tô aqui porra! Você é surda porra? Você é surda? Tá, pelo menos acertei o tiro. Ai! Nossa, tentei desviar. Tá, eu tava tentando lembrar qual era o botão que apertava pra poder abrir isso aqui, velho. Peraí, peraí, peraí. Tem que criar uma estratégia, né? Um de cada vez. Um de cada vez, né mano? E também tem que criar munição, peraí. Vamos fabricar aqui, munição de pistola. Pronto. Vem, campeão. Esse aí morreu. Porra, as teiras são um ali, é chata pra caralho. Mais um morreu. Vai subir alguém mais? Nossa, eu não consigo mirar com essa arma não, cara. Essa arma é muito estranha. Não, não. Acho que o cara caiu, foi isso? O cara caiu sozinho. Vamos esperar eles subirem, né? Vem, campeão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. De novo, de novo. Tenta. Mais uma vez. Toma. Lula, filho da puta. Toma, campeão. Meu Deus do céu. Tô até, até... Resistente, hein, cara. O que que está havendo é que você vai morrer. Falei. Meu Deus, cara. Vamos empurrar ele, não vamos usar a faca, não. Toma. Claro que pode ser. Claro que pode, claro que pode. Morre aí, campeão. Não! Ai, cara chato, velho. Parece que eu sou uma mania chata. Eu, hein? Ficar revivendo, coisa chata. Vocês já vão sair com a placa depois, velho. Prontinha pra poder me matar. Vocês ainda querem isso? Ah, pelo amor, né, velho. Quero subir ali, velho. Pra onde eu vou ir por ali, então. Quem quiser vir, que venha. Dinheiro. Tô ouvindo víbora. Cobra. É, também tô ouvindo tesouro, tá? Que isso, cara? Peixe! Tô ouvindo... Ah. Ele deve ser três de espaço. Não adiantou nada. Agora adianta. Achigando. Ai! Meu bumbum tá doendo. E aqui o peixinho, cara. Olha o peixinho que bonitinho. É, foi isso que pulou lá atrás que eu achei que fosse algum monstro, cara. Eu fiquei com medo. Cadê? Ahá! Olha aí, cara. Cachimbo! Agora não tá certinho, mano. Meu Deus do céu, cara. Que vídeo é esse? Tá muito comprido, cara. Caralho. Olha esse aqui. Esse aqui eu quase não vi, velho. Caralho, o vídeo tá muito comprido, mano. Ai, meu capuz caiu. Eu tenho que monitorar essas porra, mano. Senão essa porra tá comprida pra caralho. Meu Deus. Que isso, cara. Aqui, ó. Peraí, ó. Aí. O que é isso, cara? Nossa, errei. Nossa. Mano, é muito ruim essa mira, cara. É muito... Esqueci o nome, cara. Ó, ó, ele recarregando. Ó, ele recarregando. Ó, ele recarregando. Ó, ele recarregando. Que lindo, cara. Mano. Ai. Ah! Meu Deus. Pela, parece que o Leon se mexe, cara. Eu não sei o que acontece. Mas a mira não é estável. Não sei se vocês sentem isso também. Sei lá. Mas, cara. Eu sinto muito essa porra. Ah, calma. Desce, desce, desce. Toma. Ah, quebrou a faca. Toma. 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 Que é isso? Tem um cara tirando em mim. Tô com um negócio lá embaixo, cara. Escorregou. Escorregou o caralho, né? Ai. Sei lá, nossa. Olha isso, cara. Ah, sei lá, acho que é sensibilidade, mano Meu Deus, eu viro um pouquinho E o bagulho, zoom, vai lá pra puta que pariu Acho que é sensibilidade dessa porra Na moral Faca? Ah, eu preciso de faca agora Mas o que eu posso fazer aqui, daí? De qualquer forma Só vai ter um de espaço Vou comer esse peixe aqui Perdi vida? Foda-se Recarregando a arma, véi Que delícia Esse aqui é o virote? Só que eles colocam fogo nele, né? Tô ouvindo Pobre, hein? Tô ouvindo por aqui Aqui você Deu um de espaço? Que isso? Era pra eu ter vindo pra cá, né, cara? Não ter subido Eu ter matado vários Olha a gasolina Ovo de galinha Que ovo grande, hein? Caralho Quanto tamanho da mão do Leon É, eu tô ouvindo Barulhinho Que é de Tesouro, hein? Tô ouvindo barulhinho Que é de tesouro, hein? Tá ali dentro Mas onde? Mano, sou cego Aquele aqui, ó Picha prateada Aham, combustível do barco E o ovo de galinha Aqui, véi Tô sem espaço Pra ovo de galinha, mano Hum Vou descartar essa porra Que tô brincando, cê é louco? Tá achando que eu vou fazer isso? O que vocês acharam, cara? Vou ter que reprovar vocês, mano Como inscritos Como é que vocês acharam Uma barbaridade dessas, véi? Vai ter que ser assim, mano É o que dá pra arranjar agora É, não dá pra pegar essa porra aqui, não Não dá pra pegar isso aqui Combustível do barco É disso que eu tô falando Havia 300 caras agora Meu controle, filho da puta, cara Nossa, controle Juro que se tivesse alguma coisa aqui Eu ia atacar você na puta que pariu Mentira, que eu não ia fazer isso não Porque é o único controle que eu tenho Olha, quem que é isso aqui? Peça hexagonal B E olha quem eu acho aqui Tá, tem mais um aqui, ó Nessa região Nessa área Tô vendo mais pobre Tá aqui Tá aqui embaixo É isso? Olha ele ali Beleza Agora só falta um Que está Está onde? Ah, tá aqui, ó Vai pra cá É, esse vídeo ficou bem grande, cara Olha Ah, provavelmente eu matei alguém aqui, né Caramba, não é pra cá É subindo ali Depois voltando pra ali Por ali Ah, esse lugar ficou cheio de ganado, cara Olha Olha, o lugar que eu caí E eu vi o peixe pulando Aí eu falei Caralho, que bichão é esse? Aí eu saí correndo É aqui que a gente tem que vir agora Porra, tá de sacanagem, né, cara? Eu não vi essa escada Haha, você tá achando que isso aqui Pelo amor de Deus, né, cara? Não vai dar pra pegar? Porra, cara Missão de pistola sempre dá E aqui, o que eu tenho? Que paca E aqui, o que que tem? Dinheiro E aqui, o que que tem? Armário Missão de submetradora O que que tem? Missão pra fuzil Tem mais alguma coisa aqui? Não, geral que eu tinha visto alguma coisa, mas Cadê? Onde é que tá o O bagulhete Tá atrás de mim? Ah, tá nessa direção aqui, mano Será que tá aqui embaixo? Mano, se eu não vi, eu sou muito cego, cara Eu já deveria ter visto isso? Tá aqui na beiradinha, velho Quem é isso, cara? Tá ali embaixo? Não, não tô entendendo Tá aqui? Não, tá mais aqui, velho Tá aqui, eu tô em cima dele Ah Mas agora eles aqui estão Não, não tá em cima Beleza Foram todos Foram todos E inteligente, cara Sabe matemática Básica Tá, peraí, 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 peraí O que a gente pode fazer aqui, mano? Fabricar uns itens Eu não tenho recursos normal Só o G Eu vou fazer Mais a munição Fazer 30 Vai dar 91 Pode ser Só pra liberar um espaço Tá, beleza E Caralho 41 minutos de vídeo, velho O vídeo vai terminando por aqui Aí No próximo episódio A gente combate O Delago, né? Caralho, vai Que sensacional Esse jogo tá maravilhoso Tá estupendo de perfeito, cara Puta que pariu Então Beis homens Beis homens O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de compartilhar Deixar seu like Seu comentário E se inscrever Vamos seguir contaminando pessoas Para que nossa Horda Zumbi Cresça cada vez Mais Beleza? Bom, então é isso Valeu Falou E até a vossa Nossa Próxima No céu Não pela Beleza? Legenda por Sônia Ruberti